A CIDADE NO BRASIL Dei apanar? Dei apanar, dei apanar Cuidado aí As pessoas não estão olhando Cuidado um pouco Cuidado um pouco A CIDADE NO BRASIL À A CIDADE NO BRASIL Atuando um pouco Eu acho que é o último avião, se pegamos chumando, foi. Sim senhor, acompanhamos chumando. Se sentias enjoado alguma coisa, diz-me. Não tem saquinhos aqui? Tem um buraco aí na porta. Então não dá para nem olhar? Não. Não, veja, não é fácil para isso. Eita, eita que foi, que exceção foi? 2, 1. O que? A exceção, este aqui passou. A terceira, 2. O que foi? O ideal seria isto entrar por aqui. Puxa faz um bocadinho. É estranho, não é? Para poder sair por urgência? Sim, sim. Não é o ideal. Imagina que estamos a encender o lugar. Sim, sim. Para poder sair ali uma... Sim, sim. Para poder sair por urgência. Não, não. Não, não. Desculpe. O que é? Eu fiquei a pensar sempre o que é assim, vás a seguir. Sim, não, mas tu és toda a razão. Não, não. Estava a dizer que era o ideal porque estava a pensar na efetividade do cinto. Sim, mas tu estavas a pensar no tirar. Sim, mas tu estavas a pensar no tirar. No caçol está aí. No tirar. Sim. O carro que está ali em São Paulo. Qual? Algum carro. O Yaris. Este é o Yaris GR. O tipo o Toyota Toyota. Ok É o Guerre Gasol Racing É a equipa do Petito Ah, sim? Ok Não havia identificado O 4% É um artigo É uma fechada As luces Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.